Belezinha aí galera, esse aqui é o MS aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo aqui de Grand Chase e hoje vamos falar das atualizações, é cara, o Grand Chase está de cara nova né, o que para mim é uma novidade eu não estava sabendo dessa mudança, eles mudaram um pouco aqui a cara do PVP, lembrando que eu não posso aceitar ninguém aqui mesmo assim, e uma das primeiras coisas que eu quero fazer hoje aqui nesse teste é ver se, eu acho que eles não nerfaram ainda o Siriot, porém tem muita gente perguntando se eu acho que eles vão nerfar o Siriot sim cara, eu acho que eles vão nerfar, porém não agora, eles vão esperar a galera comprar aí primeiro para depois eles nerfarem isso aí mas por enquanto eu acredito que, o que eu estou fazendo aqui mesmo? tá, deixa eu só entrar aqui em uma missão aqui para ver se ele foi nerfado ou coisa parecida acredito que não, mas vamos lá, se a galera estiver querendo saber se foi nerfado e tal vamos ver aqui eu ainda acredito que ele está normal, eu tenho quase certeza disso do mais, é isso aí, vamos fazer o teste aqui vamos lá vamos lá, eu gosto de bater aqui mesmo assim, mesmo sabendo que não vai quebrar vamos lá gastando MP vou gastar todo o MP dela como vocês podem ver, está normal, ele encheu as 4 barras e ainda conseguiu encher mais 3 depois disso ainda então o Siriot está normal, eu só vou entrar um pouquinho na missão vou mostrar o dano dele também, ele vai estar normal com certeza e... deixa eu ver aqui, deixa eu deixar ele carregar aqui, só para ver o dano dele aqui nos mob mas se o carregamento de MP está normal, o resto também está, com certeza quer ver, vamos ver aqui 3 juntos normalíssimo, não tem nada de errado com ele então, a galera aí que estiver querendo pegar pode pegar sem medo, por enquanto está tudo de boa com ele, né então, deixa eu sair daqui e vamos falar do restante que tem aqui o restante da... daqui que eu estou sabendo está aqui, se você quiser pegar o... o Super SR, né está aqui, como ficaria o visual, por exemplo, na Mari eu acho que essa roupa aqui, é só você não usar os acessórios não usar esse chifre maldito que eles colocam aqui e essa asa, a roupa é muito bonita para quem quer pegar só como visual, pode pegar, ainda vai ver um pet excelente isso aqui, eu não... já... eu não recomendo, né mas é meio feinho, mas tem muita gente que gosta do personagem assim, meio neco, né então, está aí para quem... para vocês que querem pegar eu, dessa vez, não vou pegar esse... esse SR nem como visual e nem como roupa primeiro, porque eu não tenho personagens mais para usar a roupa todos os meus personagens são SS e todos estão nos 75 então, não tenho porquê eu ficar comprando mais SR então, para mim, o SR acabou não preciso pegar mais SR só para ver um negócio aqui deixa eu ver, só uma coisinha aqui o level máximo continua sendo 80, né então, vocês podem... pegá-lo, né no level 80 ainda continua sendo a mesma coisa, beleza eu tenho todas as peças, como vocês podem ver esse SR eu tenho tanto ele para Mari como eu tenho ele para M também, cadê? a M está aqui a M está faltando 3 peças porque eu estou trocando as peças dela pela... pela do... do... então, está aí ainda faltam 3 peças falta não, eu já peguei no caso, né eu não... não preciso mais pegar do mais, vai ver aqui o selo diário o selo diário aqui vai vir com a classe da Holly tudo que vocês têm que fazer é logar no jogo apenas e clicar aqui mais nada, não precisa fazer mais nada então, é só vocês pegarem isso aqui beleza? que vocês vão... vão poder... é... no final do... desse prazo aqui isso é bom, né vamos ver aqui tem uma missão evento participe do teste de balanceamento do PVP eu não vou participar, lógico a chave que achava para entrar nessa nova missão se for igual no... no KGC 25 uma peça do quebra-cabeça e... mais outra peça do quebra-cabeça é isso que veio aqui no meu... no meu correio vamos apagar aqui as coisas que eu acabei de pegar beleza pelo que tudo indica aqui já fica ativa já aquela chave cadê? deixa eu ver quantas vieram lá no KGC 25, né vamos ver se aqui também vieram 5, né cadê a maldita da chave? ah, daqui vieram só 3 nossa, que miséria, velho vieram só 3 chaves eu não vou ativar essa missão do PVP porque não me interessa nada relacionado a PVP no Grand Chase me interessa absolutamente nada ah, legal que isso aqui também se colocaram, né é... é... é legal isso aqui você já clica direto no... no KGC é... já... já tinha esse menu assim ah... do mais eu não... eu não olhei, galera é... sobre o que que havia no jogo eu não tive tempo de olhar não... não me preocupei em olhar também porque já não é mais... é... novidade, o que vem, o que deixa de vir no Grand Chase ah... pra galera que tava preocupada em saber preocupada não o cara tava perguntando sobre o quebra-cabeça eu já tenho completo aqui 12 aberturas eu vou abrir depois ah... eu ainda posso fazer não é... sempre pergunto isso aqui é o pra que você guarda tanto baú tá aqui, ó ainda tem umas 50 caixas de baú de... é... das peças quando tiver perto... quando tiver perto do fim lá eu vou abrir só as peças que estão faltando e vou completar e abrir o meu quebra-cabeça o que eu devo ganhar bastante patch, bastante coisa aí e eu espero que eu ganhe mesmo, né ah... clube GC esse lixo desse clube GC nunca me dá nada que presta, né ah... tava acumulado 3 aqui não me deu porcaria nenhuma então... é... vamos lá ah... só tava querendo saber também tava... só tava perguntando sobre... eu fico... é... questionado sobre a conta quando eu fiz aquele vídeo full 75 eu gostaria de lembrar as pessoas aí que são novas que uma pessoa me questionou é porque provavelmente ele é uma pessoa nova no jogo ele não sai... ele não saiba ainda todo personagem que tá vestindo sentinela é... obviamente ele já está no... no... no 75 pra... pra... pra poder usar essa roupa então não precisa nem mostrar o level do personagem basta ele tá com essa roupa aqui ele tá no 75 aí você fala assim ah... mas pode ser nível mínimo beleza essa mochilinha com essa parte preta atrás aqui, ó só... você só ganha ela quando você chega no 75 então todo personagem meu que tem essa mochilinha rodando no caso todos eles estão no 75 isso você pode ver pela roupa que ele tá usando e também pela mochilinha que tá nas costas o Les nem precisa falar porque eu já mostrei um vídeo pegando o SR dele do 80 e tudo mais, ó... todos eles estão com a mochilinha preta rodando você tá com a mochilinha preta rodando é porque ele está no 75 você ganha essa mochilinha quando chega no... no... 75 então todos os personagens que eu mostrei naqueles vídeos eles estão com as mochilinhas rodando em volta os que são cashers nem precisa ter mochilinha rodando todo mundo já sabe que o SR da Mario é 80 o da M eu tô pegando até Berca já esse aqui tá com ferroviário e tudo mais então tem galera nova aí que não sabe disso e tava questionando o level dos personagens por exemplo esse aqui tá vestido... tá natal mas tem sentinela nele olha só e ele tá aqui ó todos estão no SS todos estão no 75 isso é a prova maior por causa da mochilinha que tá aí também e é só olhar meus vídeos da conta também que eu posso que vocês podem ter uma noção maior ficou um visual bem... bem legal assim... teoricamente né? esse aqui eu não sei se... bom... ficou legal... é novo e tal... mas... eu tenho certeza que tem gente que vai odiar mas tá beleza... vamos ver se a residência tá bugada ahn... pelo visto tá bugada... sim a residência tá... é... tá bugada... quando você clica no PVP... vamos tentar aquela... aquela manha da loja do visual ahn... vamos ver se... se... desbuga ou não... é... pelo visto não vai desbugar tão fácil hoje não... a galera pergunta muito sobre... ah... foi... pergunta muito sobre isso... é isso que eu faço... eu vou no visual... fico clicando igual um louco lá... e entro beleza... então tá aí... frutinha de XP... que legal... é... se eu for jogar hoje já vai upar um pouco mais... e... vamos falar da nova missão agora... ahn... deixa eu tirar aqui que eu não gosto dele mesmo... então tá aí... já falamos do... do SR... super SR... quem quiser pegar visual é bacana... ahn... os pergaminhos estão aqui na loja pra vender... ahn... lembrando que você... costuma pegar o SR só visual com 90... é... pergaminhos... já fica claro... ahn... o professor pergunta muito isso... eu acho que o 90 já é... 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 suficiente... pra pegar isso aí... então vamos ver aqui a nova missão... eu quero ver como é que ela tá no Grand Ace Brasil... vamos ver aqui... ahn... vamos entrar aqui... ver se tem level ou se não tem... dropa as mesmas coisas né... de lá também... vamos ver se é... se é fácil de dropar como é lá... vamos entrar aqui na sala aqui... ahn... vamos colocar aqui o nome... morre diabo... e vamos entrar... beleza... ahn... vamos ver se ela é normal ou igual aquela de lá... então... eu vejo vocês daqui a pouco... voltando aqui galera... esse áudio eu tô gravando depois... porque essa missão eu gosto de jogar calado... porque quando eu tô jogando conversando... geralmente eu... não me concentro e não vou bem... então... eu vou... eu tô colocando esse áudio depois... então... eu já gostaria de adiantar uma coisa pra vocês... é... no... no BGC... ela é mais difícil do que no KGC... ahn... por quê? no KGC ela dropa vidas cara... ela dropa... é... vidas pra você... vidas extras... você entra com 3 vidas e tal... aqui não dropou vida... pra mim... a gente vai falar... se dropa... pra mim não dropou nenhuma... é... vocês vão ver... essa gameplay completa aí... que vou... eu vou estar mostrando... é... pra vocês... do mais... tudo é a mesma coisa... o level não interessa... o pet não ajuda... você pode deixar ele voando... é... junto com você... ou não... ahn... então... status não conta aqui... pode ir de qualquer level... e tudo mais... ahn... o que eu fiquei... é... decepcionado com essa... com essa missão no BGC é o seguinte... por ela ser mais difícil... tudo bem cara... eu louvo por isso... eu acho que a gente não precisa de coisa fácil mesmo... nós gostamos de coisas difíceis e tudo mais... se não dropa vida... tudo bem... não tem importância... a gente vai tentar zerar com 3 vidas mesmo... isso aí não... não é dificuldade... eu acho que se for duas pessoas aqui... vai conseguir zerar sim... e tudo mais... ahn... nada disso... eu achei que seja ruim... pra... é... aqui... nessa missão... pelo fato de ela não... não dropa vida... e não sei o que... e tudo mais... ahn... porém os bichos tem a mesma defesa... pelo que eu pude perceber... e tudo mais... ahn... uma coisa que eu fiquei... decepcionado... foi o drop das peças do pet... ahn... isso pra mim... eu achei uma merda... cara... ele é... nessa... nessa... nessa missão... infelizmente... ahn... no KGC... pra vocês terem uma ideia... eu tô... é... jogando lá... eu... não venci essa missão... nenhuma vez... nenhuma vez... eu... eu pude vencê-la... e... mesmo assim... cara... falta uma pecinha só... pra eu poder fazer... é... o total pet... que a gente... tanto... que todo mundo... com certeza... vai querer esse pet... ahn... aquelas pecinhas... é... nós lá de... tipo 1... tipo 2... tipo 3... tipo 4... tipo 5... que lá no... no KGC... é... no KGC... chama... Tape... ahn... elas dropam... conforme... conforme você vai passar... ela tá passando... e lá... você não precisa vencer... essa missão... pra poder... é... dropar... essas pecinhas... dropa... de todo jeito... ela dropa... lógico... se você for... mais pra frente... vai... vai dropar... aquelas pecinhas... mais difíceis... se você for... pouco... você vai dropar... uma... uma peça... que é mais fácil... porém... galera... eu acho que isso... seria... importante... sim... que dropasse... eu não sei... pra que... ficar com... miséria... com esses... esse pet... com certeza... eu... lá no KGC... falta... uma pecinha... e quando... terminar... eu vou fazer... esse pet... eu tenho... certeza... que é... uma... bosta... do pet... que não... vai... é... é... deixar... ruim... por exemplo... eles... por causa... do SR... e tal... vamos... falar... assim... ah... porque... vai... eles deixaram... assim... que vai... é... é... atrapalhar... o SR... não... cara... não... é... bem... assim... cara... eles... deveriam... deixar... é... dropando... as... pecinhas... qual o problema... que tem... dar o pet... é... é... jogadores... só... porque... já tem... um... quebra-cabeça... dando... pet... aí... e tal... eu acho... que isso... foi... um pouco... exagero... deles... não... colocar... o drop... é... de peças... e... independente... se o cara... passar... ou não... é... deveria... dropar... sim... eu acho... que isso... é... que... deveria... ser... uma missão... que... devia... dar... presente... aos... jogadores... devia... ser... um... presente... uma... retribuição... aquilo... que a gente... faz... também... pelo... Grand Chase... que... a gente... joga... com carinho... a gente... tá... sempre... participando... a gente... traz... jogadores... novos... eu acho... querendo ou não... você... acaba falando... do Grand Chase... com um amigo... seu... e tudo mais... por... ainda não... você... tá... trazendo... coisas... novas... pra cá... e as vezes... tem muita gente... nova... que gostaria... de ter... esse pet... as vezes... o cara... não tem... amiga... as vezes... o cara... não é... bom... nesse jogo... de... é... 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 navinha... ele... não vai conseguir... vencer... talvez... ele... não vai conseguir... zerar... nunca... mas... se ele... for... um... cara... persistente... um... cara... que... passa... sempre... ele... vai juntar... aquelas... peças... e... no final... é... das... contas... ele... ele... vai acabar... fazendo... eu acho... que isso... foi... o grande... o grande... o grande... o grande... pecado... dessa missão... não... o que não quer dizer... que ela seja ruim... não vou falar... mal... da missão... não vou falar... mal... desse... evento... tal... é um evento... legal... eu... gosto... de jogar... eu... gostei... muito... de jogar lá... no... 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 Boca GCC... não é... porque não... dropa... esse... é... é... essas... essas... headsinhas... esse tape aí... que eu vou deixar... de... é... jogar... é... lógico que não... mas com certeza... seria... muito mais... legal se eles dropassem... mesmo... sem... o cara... é... terminar... de cá de ser... ele... recompensado... nem... que seja... pela... tentativa... eu acho... que... ele... deveria... sim... ser... Recompensado Eu acho que nesse quesito eles falharam Eu acho que eles poderiam ser um pouquinho Menos mesquinhos Na questão do patch Eu tenho certeza que não é um patch OP E eles poderiam deixar as pessoas juntarem Recompensar as pessoas Que tentam bastante Mesmo assim Porque a missão, querendo ou não Você pode achar fácil, talvez você já era Crack Naquelas maquininhas Fliperama da vida Só que tem muita gente que não Eu acho que essas pessoas deveriam ser recompensadas Pela tentativa Pela insistência, pela perseverança E do jeito que eles fazem aqui Se o cara for aqui várias vezes E não conseguir, ele acaba desistindo Por que ele vai ficar perdendo tempo aqui Se ele não ganha nada, você entendeu o que eu quero dizer? Eu acho sim que a pessoa deveria ser recompensado Por ele Pelo menos tentar passar Eles deveriam recompensá-lo de alguma forma Eu sei que Provavelmente eu vou tentar passar em duas pessoas Ou passar com a minha dupla Eu vou acabar passando, eu sei Mas eu tenho certeza que Eu estou falando isso não por mim Eu falo por outras pessoas Que não se dão muito bem Com esse tipo de jogo É uma missão que vai durar Só até o dia 11, se eu não me engano Eu tenho que confirmar isso aí Mas ela vai durar só até o dia 11 E nesse período Às vezes Muita gente ainda não vai se acostumar Não vai pegar esse macete dela todo Eu sei que Muita gente não vai Concordar Mas isso é uma opinião pessoal É uma opinião pessoal Eu respeito a sua E eu espero que vocês também Respeitem a minha É o que eu acho Que os jogadores Deveriam sim ser recompensados Deveriam ser recompensados Por suas tentativas Todo esforço Deveria ser recompensado Com certeza Deveria, cara É o mínimo Que o Grand Chase Poderia fazer Para cativar Pessoas novas aí Que está cheio de uma Uma galerinha nova aí Que está tentando Jogar E eu recebo perguntas Naquele Ask No Ask Que ela está perguntando muito Tem gente que pergunta Como que consegue pet São jogadores novos, cara Não adianta o GC Querer ficar virando museu Só de jogador velho O jogador velho Não vai Não vai Manter esse jogo O que vai manter Às vezes É jogadores novos, cara E se eles não valorizarem Esses jogadores novos Dando alguns prêmios Para eles de vez em quando Isso não vai adiantar, cara Eu sei que tem o quebra-cabeça Eu sei que lá tem A pet Nix A pet Lilith Mas são pets antigos, cara E às vezes Não chama tanto A atenção Como um pet novo Porque aqueles livros Desse também lá Não ajuda muito, né Tem muita gente ganhando Aqueles livros lá Só que o livro sozinho Não faz nada, né, cara Você precisa fazer o pet E isso é complicado fazer, cara Então Nesse quesito Eu acho que essa missão Ela falhou Você pode ver Que essa nave aqui Ela vem com muita vida Se eu não me engano Vem até mais Do que lá No KGC Se depende Depende das reclamações Que tiverem Eu acredito Que essa missão Eles vão mudar Igual eles fizeram Lá no KGC Eu não acho Que seja uma missão Para ser tão difícil Assim O desafio é legal Eu gosto De Desafios Mas às vezes Eu tenho que falar Não só por mim, cara Não é só porque eu gosto Que todo mundo Tem que gostar Entendeu Às vezes eu tenho que falar Por outras pessoas Que com certeza Estão Não vão gostar Dessa Dessa missão Eu prevejo Muita choradeira E Cara Eu espero mesmo Que eles mudem Um pouquinho Que drope as vidas Aí As vidas Até que não precisa Dropar a vida, cara Foda-se a vida Mas eu acho Que as peças Para fazer o pet Sim Essas peças Deveriam dropar Mesmo que o cara Não finalizasse Essa missão Mesmo que ele não Chegasse Até o final Mesmo que ele não Matasse o boss A pessoa Deveria sim Ser recompensado Com alguma pecinha Afinal de contas É para isso Que está o jogo Aqui, né Se tem o pet Para ganhar inteiro E tem o pet Para ganhar em partes Por que não Dar as partes Por que? Entendeu? Eu acho Que isso é mesquinhagem Da level up Foi mesquinhagem Total delas No KGC Não é assim E depois Eu devo mostrar Para vocês Alguma coisa Do KGC Onde mostra Eu vou mostrar Minhas pecinhas Que eu tropei Mesmo sem nunca Ter vencido Essa missão Do mais É isso mesmo, galera Chegando ao fim A última vida Lembrando que Eu não consegui vencer Lógico Eu nunca consegui vencer Essa missão Sozinho Eu vou continuar Tentando solar Essa missão Lógico Mas por enquanto É só isso mesmo Eu vou aí Explorando as falhas Do jogo Obviamente Que eu não sou besta Nada E nisso Eu vou tentando Passar Ok Então é isso aí Galera Eu vou ficando Por aqui Agradecendo a todos Que assistiram Esse vídeo Eu espero que vocês Respeitem a minha opinião Assim como eu vou Respeitar a de vocês Pode deixar nos comentários O que vocês acharam O que vocês não acharam Se vocês acharam Justo Não dropar as partes Do patch Não dropar as vidas Eu até achei Acho que seja justo As partes Eu achei que não Deixam a sua opinião Por favor Eu agradeço A todos que assistiram Falou Até mais E fui Tchau 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 Obrigado.